Guerreiros, é o seguinte, hoje é terça-feira, hoje é o dia da nossa live de sorteio de quem? Da nossa Kave 140 Trisolda, esse equipamento da Torque Solda aí que tá deixando todos os serralheiros doidos Tá deixando os serralheiros loucos, eu ouvi frase de serralheiro amigo meu Ô Léo, agora então todo mundo vai poder ser serralheiro, porque mano, é uma facilidade pra soldar com esse negócio Que você não precisa de experiência, precisa de curso, de solda, precisa de nada, só basta ter o equipamento E é um equipamento top, então toda terça-feira a gente sorteia um equipamento desse Toda terça-feira a gente sorteia aqui máscara de solda Max Solar, que é esse equipamento top aqui, ó, 4K E hoje é terça-feira, ô Léo, mas hoje não vai ter o sorteio? Hoje não vai ter o sorteio, beleza? Então eu já tô deixando um vídeo aqui pros meus amigos inscritos, vocês que seguem aqui o canal Arte Solda Pra dizer que, ó, como que é o esquema do sorteio aqui? Na live de sexta-feira, então pra você que não é inscrito ainda, você que tá chegando no, vendo esse vídeo pela primeira vez Toda sexta-feira, 8h15 da noite, a gente faz aqui peças no estilo colonial, no passo a passo São essas peças aqui, ó, essas fotos aqui são todas de peças que a gente já fez lives, todas no passo a passo Essas peças que estão aqui, todas a gente fez aqui nas lives no passo a passo E toda sexta-feira tem uma peça nova de criação nossa aqui Pra poder você pegar aí todas as medidas bonitinho e aprender serralheria artística de verdade Então, toda sexta-feira, a gente deixa também aqui uma frase no final da nossa live Onde você vai lá nos comentários dessa mesma live e você coloca essa frase pra você concorrer na terça-feira Que é hoje, a um Acabe 140 e futuramente outros equipamentos aí Mas isso é toda terça e toda sexta, sem falhar É pra ajudar a comunidade da soldagem, beleza? Então vamos fazer o seguinte, você inscrito nosso aqui que já segue a gente aqui, ó Vai lá na live de sexta-feira passada e você vai poder colocar mais 5 vezes o seu comentário Porque tem um limite, é no máximo 10 vezes, 10 comentários E a gente faz o sorteio aqui ao vivo pela própria plataforma do YouTube Só que agora, pelo fato da gente deixar mais uma semana, você vai lá e colocar mais 5 vezes Ou seja, vai poder aumentar a sua chance E pra você que ainda não deixou a sua frase, o que você vai fazer? Você vai entrar aqui no canal ArtSolda, vai procurar a live passada, que foi semana passada E você vai lá e vai procurar a frase, tá lá a frase Eu vou dar um spoiler aqui A frase, tá? Peguei ali o quadro A frase é exatamente essa aqui, ó Só depende de mim pra você ganhar uma Acabe 140 Trisolda E eu quero minha 4K Eu não podia falar essa frase aqui agora Mas ok, já falei, tá falado, né? Então é isso aí, ó Não perca toda sexta-feira, 8h15 e toda terça-feira Você tem a chance aí de ganhar a sua Acabe 140 E se você ainda não tá fazendo o nosso curso A gente tem um curso de serralheria artística que top Que foi preparado aí todo, com todo detalhe aí Com vídeos, um passo a passo, com todas as dicas Pra você se tornar um profissional na área da serralheria artística Se você não tá fazendo ainda, vou deixar aqui link na descrição Pra você poder começar o seu curso aí, beleza? Ah, Léo, mas eu quero equipamento pra me começar na serralheria artística, ó Vou deixar aqui link na descrição também Pra você poder comprar Cabe 140 Pra você comprar aqui, ó Cabe 150 Esse equipamentinho top É só eletrodo e TIG Mas é top Maquininha de deixar qualquer um apaixonado Olha, Léo, eu não sei qual equipamento começar na serralheria artística Ou na serralheria geral Aqui, ó Um equipamento com 3 anos de garantia Com todas as tecnologias que você precisa pra aprender aí Muito fácil Que é Hot Start, Arquiforce e Antstick Top demais Cabe 150 micro, ó Dá pra levar no bolso, meu irmão Ah, Léo, mas eu quero uma máquina MIG Cabe 140 Que é o que a gente sorteou toda semana aqui MIG e eletrodo MIG com arame e sem gás Beleza? Então, deixe seu like Deixe seu comentário Bora pra cima Se inscreva no canal Porque aqui, brother Aqui, deixa eu falar uma coisa pra você Aqui, você aprende de verdade Aqui é pra você aprender Pra desenvolver Crescer E bora pra cima, brother Bora pra cima Você não tem mais tempo a perder Beleza? Então Valeu? Deus abençoe Tamo junto Deixe o like nesse vídeo E bora pra cima, brothers Paraná Tio Toda 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 Obrigado.